Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Lídia Amaral, professora de matemática da Rede Municipal de Ensino e a nossa aula de hoje é sobre proporção de segmentos de reta. Vocês encontram esse conteúdo no material didático carioca do nono ano, na página 73. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho de razão e proporção. Vamos lá? Você sabe o que é razão? Razão vem do latim rátio e significa divisão e representamos por uma fração, ok? Ok? Dizemos que em uma razão A está para B, com essa escrita, ou A dos pontinhos B, onde A é o nosso termo antecedente e B é o nosso termo consequente. A e B são números reais e B tem que ser diferente de zero, ou seja, o B não pode ser zero, tudo bem? E para que serve normalmente a utilização? Em que normalmente utilizamos a razão? Para comparar duas grandezas, tudo bem? Vamos ver este exemplo. As embalagens de suco normalmente apresentam no seu verso instruções para o seu preparo, como este suco de limão. Bom, no seu verso diz o seguinte, que para o seu preparo é necessário uma medida do concentrado desse suco e oito de água, certo? Gente, mas o que isso tem a ver com razão? Muito simples. Aqui nós temos uma relação entre dois valores, certo? De concentrado de suco e de água. Logo, essa receita, ela está baseada em uma razão. De um para oito. Ou, nós podemos escrever dessa forma. Um para oito. Temos um outro exemplo de razão. No arroz. Você já fez arroz? Sim. O que isso tem a ver com razão? A receita do arroz, ela está baseada em uma razão. Sabe como? Geralmente, no verso das embalagens de arroz, vem instruindo o seguinte, que a cada xícara de arroz, ou cada medida de arroz, a gente utilize duas medidas de água. Sendo assim, nós formamos uma razão. Como assim? Quantidade de arroz para a quantidade de água. Ou podemos escrever desta forma. Um para dois. Tudo bem? Antes de prosseguirmos, precisamos saber o que é um segmento de reta. Mas antes, o que é uma reta? Reta é uma linha infinita. Ela não tem nem início, nem fim. E o segmento de reta? O segmento de reta é um pedacinho dessa reta. É um pedaço finito. Ele tem início e tem fim. Tudo bem? Agora sim. Iremos ver razão em segmentos de reta. Aqui temos, ó, um segmento de reta vermelho, que vamos chamar de IJ. Esse segmento, ele mede 5 centímetros. Aqui temos esse segmento verde. Vamos chamar de KL. Ele mede 15 centímetros. Podemos estabelecer uma razão entre esses dois segmentos. Vamos ver. Dizemos que IJ está para KL. Logo, substituindo os valores, IJ que vale 5 e KL que vale 15. Se tratando de uma fração, nós podemos simplificar. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Neste caso, por 5. Ok? E aí? Qual vai ser o resultado? 5 dividido para 5, 1. 15 dividido para 5, 3. Logo, temos que a razão entre esses dois segmentos de reta é de 1 terço. Vamos ver como. O segmento verde, esse aqui, e os vermelhinhos. Se encaixarmos aqui um do ladinho do outro, fica fácil de perceber que o vermelho, realmente, ele vale, ó, um pedacinho de 3. Logo, é 1 terço. Ok? Agora, vamos ver dois exemplos. Agora, vamos ver dois exemplos. Determine a razão entre os segmentos de reta. Nós temos o segmento AB, que vale 4, o segmento CD, que vale 10. Estabelecer a relação entre eles é dizer que AB está para CD. E aí? Agora, nós substituímos os valores, tá? O segmento AB, que é o azul, vale 4, e está para o CD, vermelho, que vale 10. Se tratando de uma fração, dá para simplificar. Neste caso, por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido para 2, 5. Chegamos em uma fração irredutível, correto? Que não dá mais para simplificar. Logo, dizemos que AB está para CD é igual a 2 quintos. Vamos para o próximo exemplo. Temos o segmento EF, que vale 3, e o segmento GH, que vale 6 centímetros. Estabelecer a razão é dizer que EF está para GH. Substituindo os valores, temos que EF, que é o azul, vale 3, e o GH, que é o vermelho, vale 6. Podemos simplificar, neste caso, por 3. Logo, teremos 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Chegamos a uma fração irredutível. Logo, dizemos que a razão de EF para GH vale 1 sobre 2, 1 meio, ok? Proporção é a igualdade entre duas razões. Dizemos que A está para B, assim como C está para D. A e D são os termos do extremo, B e C são os termos do meio. A e B, C e D também são números reais, onde B e D diferente de zero, ok? Vocês lembram da situação lá do suco de limão? Então, que nós encontramos uma razão de 1 para 8? Logo, podemos fazer o seguinte, se quisermos dobrar a quantidade desse suco, multiplicamos por 2, legal? Então, dobraremos a quantidade do concentrado de suco, mas também teremos que dobrar a quantidade de água. Encontramos essa fração, 2 sobre 16, certo? Simplificando essa fração, podemos dividir por quanto? Por 2, 2 dividido para 2, 1, 16 dividido para 2, 8. Encontramos, ó, um oitavo também. Se temos a igualdade entre duas frações, logo, temos uma proporção. Uma outra forma de verificarmos a proporcionalidade é aplicando a propriedade fundamental, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que isso quer dizer? Gente, é só multiplicar ali, cruzado, tá bom? Então, nesse caso, vai ficar 1 vezes 16, que é 16, e 2 vezes 8, que é 16. Opa, temos o mesmo resultado? Logo, é uma proporção. A proporção está presente em diversas situações do nosso cotidiano, de aumento ou diminuição de medidas ou quantidades, ok? Para que estas sejam realizadas de uma maneira harmônica. Como assim? À medida que uma grandeza, uma quantidade ou uma medida varia, aumenta ou diminui, a outra varia, a mesma taxa. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo de como isso funciona nos segmentos de reta. verifique se os pares de segmento da esquerda é proporcional ao par de segmentos da direita. Então, vamos calcular aqui a razão do primeiro par de segmentos, o da esquerda. Dizemos que AB está para CD, certo? Substituindo ali os valores. AB vale 4, CD vale 8. Conseguimos simplificar. Neste caso, por 4. Logo, temos 4 dividido para 4, 1. 8 dividido para 4, 2. Opa, temos uma razão aqui, de meio. Agora, vamos calcular a razão do par de segmentos da direita. Temos que EF está para GH. Substituindo os valores. EF vale 3, beleza? E GH vale 6. Aqui podemos simplificar. Neste caso, por 3. Logo, temos que 3 dividido para 3 é 1. 6 dividido para 3, 2. Chegamos aqui ao resultado. Ou seja, a razão entre esses dois segmentos é de 1,5. Temos ali, ó, o par de segmentos da esquerda com a razão 1 sobre 2. O par de segmentos da direita tem razão 1 sobre 2. Se essas razões são iguais, logo, temos que esses pares de segmentos, eles são proporcionais. Há uma outra maneira de verificar, lembram? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nada mais é que aquela multiplicaçãozinha cruzada. Vamos ver? Então, ó, colocamos assim. AB está para CD, assim como EF está para GH. Vamos substituir os valores. AB vale 4, está para CD, que vale 8, assim como EF, que vale 3, está para GH, que vale 6. Ok? Aqui agora, produto dos meios. 8 vezes 3 é igual ao produto dos extremos. 4 vezes 6. Vamos calcular ali a multiplicação em cada membro dessa igualdade. No primeiro membro aí. 8 vezes 3, 24. Igual, 4 vezes 6, 24. O resultado é o mesmo? Então, se trata, sim, de uma proporção. Logo, os pares de segmentos da esquerda é proporcional ao par de segmentos da direita. Vamos para mais um exemplo. Observem este caso. Sendo o par de segmentos da direita proporcional ao par de segmentos da esquerda, calcule o valor de x. Neste caso, há uma afirmação de que há uma proporção. Ok? Vamos obedecer a essa proporção para encontrar o valor de x. Ok? Então, vamos lá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é a multiplicaçãozinha o quê? Cruzada. Então, dizemos que AB está para CD, assim como EF está para GH. Belezinha? Agora só substituir aqui os valores. AB vale 2, CD vale 6, EF que vale x, que é o valor que a gente vai encontrar, está para GH que vale 12. Aqui agora, produto dos meios, 6 vezes x, 6x, é igual ao produto dos extremos, 2 vezes 12. Agora vamos resolver ali cada membro dessa igualdade. 6 vezes x, 6 vezes x, é 6x mesmo, ok? Igual, 2 vezes 12, 24. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 24? Você já sabe qual é? Mas podemos continuar aqui. Isolamos o x, igual a 24. O 6, ele está desse lado da igualdade, multiplicando. Então, ele vai para o outro lado, dividindo. Logo, a gente vai ter o quê? x é igual a 24, dividido para 6, 4. Ou seja, o valor de x é 4. Logo, o segmento EF vale 4 centímetros. Tudo bem? Vamos relembrar a nossa aula. Vimos que razão, proporção, e que a proporção é a igualdade entre duas razões. E que a propriedade fundamental da proporção é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é isso? A multiplicaçãozinha lá, cruzada, certo? Agora vocês já conseguem realizar as atividades do material didático carioca do nono ano, da página 73. Tudo bem? Sucesso para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Forte abraço.